Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, acabou de sair a atualização massiva 14.40, como já tinham falado pra vocês, a atualização do evento de Halloween. E olhem só, os servidores ainda estão offline, mas a Epic Games já colocou lá no site deles as matérias falando as novidades dessa grande atualização de Halloween. Olhem só o que eles escreveram aqui, meus amigos, tem muitas novidades mesmo. Junte-se ao Midas das Sombras para obter sua vingança no Fortnite Pesadelos 2020. A vingança é um prato folhado a ouro. De 21 de outubro, ou seja, hoje, a 3 de novembro, esteja a altura da ocasião com o retorno do Fortnite Pesadelos. No Fortnite Pesadelos 2020, a vingança do Midas não permita que seu túmulo impeça você de voltar para assombrar os vivos. E aproveite para animar sua lei em vida. Venha banir desafios, se divertir em uma festa, fazer um tour pelas ilhas carca-assombradas ou trazer o Fortnite para o mundo 3D com cosplays de papel. Então tá aí um trailer que eles fizeram pro evento de Halloween desse ano, chamado A Vingança do Midas, como eu falei no vídeo de ontem, nesse nome já tinha sido vazado lá no Fortnite da Rússia. Se não consegue vencê-los, junte-se a eles. O Midas das Sombras e seus capangas do além reivindicaram a antiga agência. No Fortnite Pesadelos, você seguirá os passos fantasmagóricos deles para assombrar seus adversários na ilha. Ao ser eliminado em uma partida de solo, duplas ou esquadrões, volte à batalha como uma sombra para ter uma chance de reivindicar um Pesadelo Royale. Junte-se a outras sombras para derrotar sobreviventes ao usar habilidades sobrenaturais, como possuir o corpo de veículos. Então, tipo assim, pelo que eu entendi aqui, nos modos padrões, acredito que no modo arena isso não vai acontecer, nos modos casuais, solo, dupla e esquadrão, quando você morrer, você vai poder voltar à partida sendo um fantasma, tá ligado? Pelo que eles falaram aqui, esses fantasmas vão fazer parte do mesmo time, ou seja, todo mundo que morrer vai fazer parte do mesmo time para tentar matar quem está vivo ainda e fazer um Pesadelo Royale, como se fosse a vitória dos fantasmas, alguma coisa do tipo. Então, esses são os capangas do Midas, os fantasmas e tudo mais. E esse aqui é o Midas das Sombras, que voltou no mapa, aparentemente sendo um novo chefe por tempo limitado, como já tinha falado aí para vocês também. E vamos combinar que o Midas aqui das Sombras ficou muito da hora, né? Então, tipo assim, como já tinha falado para vocês, aparentemente agora, né, por tempo limitado no evento de Halloween, vão ter vassouras de bruxa pelo mapa, como mostra nessa imagem aqui. Que vai ser tipo um veículo, tá ligado? Eu não sei se a gente vai poder voar, né, com as vassouras ou não, afinal, né, os servidores ainda estão offline, não tem como jogar no momento, mas eu acredito que essa vassoura vai ser um item de mobilidade muito bacana. Voltou então, né, a famosa bazuca de abóbora, isso já era esperado. Eu também já tinha falado para vocês, né, que doces estarão disponíveis no mapa para a gente poder coletar, né, que vão ser novos consumíveis. Aqui estão, né, os cinco doces, que estarão dentro desses potes aqui. Voltou também a besta, né, de caçadora de demônios. E também eles comentam aqui, né, que o Midas vai ter uma arma, né, provavelmente vai ser a arma quando a gente eliminar o chefe, que não mostra nessa imagem aqui, mas eu acredito que vai ser uma arma mítica, alguma coisa do tipo. Assim, né, que os servidores caem online e eu tive mais informações sobre essa nova arma do Midas, eu comento no canal com vocês. Durante o Fortnite Pesadelos, conclua novos desafios para desbloquear recompensas especiais, incluindo o envelopamento das sombras do Midas, a picareta esmaga abóboras, o acessório para as costas caco e mais. Entre no ritmo da temporada de sustos ou fique no estilo carcassombrado durante o ano todo. Então tá aí, né, nessa imagem aqui, aparentemente todas as recompensas gratuitas, aí dos desafios, né, do evento de Halloween. Aqui tem uma picareta, isso aqui eu não sei o que é, talvez um emoji, alguma coisa assim. Essa aqui é a mochila, aqui, né, um banner, um emoji também. E esse aqui é o envelopamento, tá ligado? Então olhem só o que diz logo embaixo. Ah, e um detalhe importante, não sei se eu comentei, né, se eu dei destaque isso ou não, mas eles comentaram aqui, né, que o Midas, ele voltou então na agência, tá ligado? Aqui, ó, ele reivindicou a antiga agência. Então agora, né, você pode encontrar o chefe do Midas, né, e com o tema de Halloween e tudo mais, lá na autoridade, né? J Balvin traz a Festa do Além. O embaixador global do reggaeton colombiano, um superstar que já levou quatro vezes o latim Grammy, Balvin chega à Festa Royale com a Festa do Além, uma apresentação especial da cultura latina e do hip-hop, incluindo o lançamento de sua nova música com a participação de SEC, acho que é assim que se fala. A festa começa no palco principal da Festa Royale, no dia 31 de outubro, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Você pode conferir os detalhes completos sobre a Festa do Além, incluindo os horários de retransmissão na nossa publicação da Festa do Além. Hoje mais tarde, eu vou comentar mais detalhes, né, tudo certinho a respeito desse evento, né, no modo Festa Royale, e esse evento já tinha sido vazado pela própria Epic Games lá no site deles, como eu já tinha falado no canal, né, que ia ter uma festa aí no dia 31 em homenagem ao Halloween, então tá aí, né, oficialmente agora anunciado pela Epic Games, vai ter então, né, um show ao vivo no dia 31 de outubro, né, com essa temática de Halloween e tudo mais. Festeje com o Patrulheiro de Festa. Para quem quiser usar uma fantasia na festa, o novo traje Patrulheiro de Festa está disponível na loja de itens e ficará até 1 de novembro, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Domine as noitadas com esse estilo neon de um dos trajes favoritos do Fortnite Pesadelos. E como uma lembrancinha da sua jornada sobrenatural com o J Balvin, proprietários do Patrulheiro de Festa, que assistirem uma das apresentações da Festa do Além no Fortnite, desbloquearão o estilo J Balvin exclusivo. Neon e Balvin se encontram nessa variante mais que especial. Então essa aqui é a skin, né, que eu falei ontem com vocês no canal, que tinha sido vazada na aba de notícias lá do Fortnite da Rússia, que ela vai ser vendida na loja, essa aqui do lado esquerdo. É a skin padrão, que é como se fosse o caveirão, né, na versão neon. E esse estilo aqui do lado direito, quem comprar essa skin vai desbloquear assistindo então o show ao vivo do J Balvin no dia 31 de outubro, lá no modo Festa Royale. E também tem novidades no modo criativo. Caçada ao código criativo. Ao longo do Fortnite Pesadelos, o modo criativo do Fortnite terá 4 ilhas em destaque inspiradas pelo Fortnite Pesadelos. Enterrados em cada uma delas, você encontrará dígitos de um código misterioso. Explore essas ilhas carcaçombradas e combine um total de 20 dígitos para desenterrar o envelopamento Ira do Espectro. A primeira ilha ficará disponível ainda hoje, 21 de outubro. Volte ao modo criativo do Fortnite diariamente até 24 de outubro para explorar uma nova ilha e encontrar os novos dígitos. Ao encontrar todos os dígitos, insira o código completo em fortnite.com.br Reading, né, que é ali o site, para adicionar o envelopamento Ira do Espectro ao seu vestiário. O código de resgate expira no dia 27 de outubro, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, aparentemente, né, tem um evento aqui no modo criativo e todo mundo, né, que encontrar todos os códigos aí nas ilhas, né, que tem o tema de Halloween vai desbloquear na conta e sem envelopamento gratuito também. Eu achei isso um negócio bem interessante, né, porque agora, além de recompensas gratuitas no Battle Royale, também tem uma recompensa gratuita aí, né, com participação no modo criativo e tudo mais. Então, tá aí, mano, basicamente, né, todas as novidades, né, resumidas aqui nessa matéria feita pela Epic Games do evento Fortnite Pesadeiros esse ano, né, como deu pra ver, muitas novidades vão chegar no jogo. Os servidores ainda estão offline, infelizmente. Não dá pra conferir no momento todas as novidades, mas pelo que eu notei, né, vai ter um novo veículo que é a vassoura de bruxa. Voltou, então, né, o arco aqui, a besta na versão Caçador de Demônios. Voltou a bazuca de abóbora. Tem novos consumíveis que são os doces. Voltou humidas no mapa. E tem essa novidade muito, muito diferenciada, né, que quando você morre nos modos casuais, você pode, né, virar um fantasma e matar quem tá vivo, tá ligado? Uma parada que eu achei muito diferente. Vamos ver se o pessoal vai gostar dessa novidade ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião, se você gostou ou não, aparentemente, de todas essas novidades aqui do evento Fortnite Pesadelo Descendo, né? Com certeza, muitas novidades chegarão no jogo aí nos próximos dias. E, claro, né, não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos, que adoram, né, o evento de Halloween e tudo mais. Já pra ficarem sabendo de todas as novidades aqui anunciadas pela própria Epic Games. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, 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 tchau.